Olha, estamos na barragem do Cabeça Preta, uma promessa de que as coisas voltem à normalidade aqui, neste que é um ponto turístico também de Limoeiro, né? A barragem do Cabeça Preta conhecida aqui e movimentos de associações provocando a reunião hoje de manhã aqui, com autoridades do município, IMAB, Secretaria de Infraestrutura e também as lideranças do movimento. O amigo que foi convidado, nesta manhã, o Elton Freitas, Diário Vale do Ceará, amigo. Bom dia, Elton Freitas, bom dia a todos que acompanham o Diário Vale do Ceará. É, fomos convidados através das associações, não só eu como vereador, mas o colega Teinha, o professor Hélio. Fomos convidados a se fazer presente nesta reunião junto com o IMAB e com a Secretaria da Infraestrutura, para entrar em algumas discussões, o que pode e o que não pode ser feito aqui de limpeza, para que eles possam seguir essa limpeza, para que possa seguir o fluxo. Realmente está ficando muito bom aqui, está tendo muito movimento, podemos ver aos sábados e aos domingos. É, o grande movimento aqui de pessoas que vêm aqui usufruir esse espaço que está ficando, voltando a ser a barragem do, não do Cabeça Preta, mas a barragem do Genipapelo. E no que o senhor tem visto aqui nesta reunião, vai estar em acordo realmente para que essa limpeza continue com o apoio das associações da comunidade e também com o poder público? Sim, eles tinham algumas dúvidas, por isso que convocaram a CEINFRA, a Carízia, para poder vir também, representando o Instituto do Meio Ambiente, porque eles tinham algumas dúvidas, até onde poderia avançar, para não fringir a lei, já que o nome é SOS, salve o Rio Jaguariba. Então, assim, eles precisam fazer também com firmeza, para que não possa vir prejudicar ao nome, que é o nome de guerra, SOS, limpeza do Rio Jaguariba. Zé Neto, você é o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Limoeiro. Recentemente aconteceu um fato que abalou a cidade e que chamou a atenção de toda a cidade a morte daquela criança no hospital. Você, como presidente da Comissão de Saúde, esteve no hospital. como é que está o funcionamento daquele hospital e o serviço para a população. O que é que você pode dizer daquele fato e de como é que estão os procedimentos do hospital? E a parceira do município. Eu, primeiramente, quero ser muito solidário aqui a todos os familiares da garotinha, né, que veio a óbito naquela ocorrência. E nós, como presidente da Comissão de Saúde, fomos com a comissão ao hospital. Depois fui, eu, pessoalmente, à casa do pai para conversar com o pai e com a mãe. E lá conversei com o pai. E lá tem as declarações, tem o que houve realmente, é você escutar da boca do pai. É triste, é de doer. Mas também, posicionamentos do que foi, do que aconteceu, detalhado. Nós não podemos se adiantar porque nós não, eu, particularmente, não tenho formação nessa área. Mas temos que trabalhar em cima de provas, de documentos, de exames, que é o que está saindo. Vamos esperar aí o pronunciamento do hospital, porque a família já sabe o que vai fazer. A família já está orientada, a família já tem jurídicos para ajudar. Então, assim, esse momento é um momento muito delicado. Passando aqui, teve uma votação na Câmara, de uma convocação do secretário lá na Câmara para que trouxesse. Era necessário para aquele momento? Para que trouxesse algum esclarecimento. Eu não vejo necessidade, vejo necessidade em um outro momento. Agora não, porque o secretário vai lá dizer que só escutou falar. Não tem um documento em mão, ele não tem um laudo do SVO, não tem um laudo de uma necrópsia. Então, eles... E o secretário, por ser um serviço terceirizado, que é o escambiliano, ele iria só explanar essa situação. Mas, da forma que foi convocado o secretário, veio atrelado a uma outra situação, que era gastos de dinheiro, atrasos dos camilianos. Isso aí, nós temos a prorrogativa de pedir através de ofício e o secretário mandar tudo detalhado para o nosso gabinete, para que nós possamos tirar as nossas dúvidas e olhar onde realmente foi investido, onde realmente tem um gasto, para que a gente possamos fiscalizar. Então, foi uma convocação, no meu modo de ver, desnecessária por essa parte, mas de grande importância pelo esclarecimento diante do fato que aconteceu no Hospital São Raimundo. O Hospital São Raimundo, o São Camilo, ele está... Como é que está o serviço em relação ao município? E essa questão também de os repasses, está tudo ok? E a importância e a relevância dessa parceria para o município? Ao ver do presidente da Comissão de Saúde, ela é válida ainda para o município? Para a região que tem municípios atendidos por esse hospital? Ué, ele, tem uma coisa muito relativa, porque se você pegar uma população, uma parte fala bem, outra parte fala mal, mas sabemos que os camilianos são altamente competentes no atendimento, sempre tem medicamento, sempre tem médicos. É uma situação muito delicada, mas que é uma economia para um gestor. Hoje, se você pegar os grandes hospitais, eles são geridos por terceirizados. É consórcio que toma de conta, que vai fazer o serviço, que contrata médicos, que contrata enfermeiros. Lá no Hospital São Raimundo tem uma diferença, que muitos têm raiva, muitos políticos. É a intervenção política. Lá você não consegue apontar o dedo para botar uma pessoa lá dentro sem ser técnica. Porque lá eles têm esse cuidado de contratar as pessoas técnicas incapacitadas através de currículos, como outros hospitais grandes no Fortaleza faz. E a questão do repasse, isso não é de hoje, não é de se esconder, é que realmente está atrasada. Conversamos com a diretora, ela disse que chega a casa dos quase 5 milhões. E a gente tem conversado nos bastidores com o secretário Gerrivan. E ele está dizendo que já negociou, que está cumprindo a negociação. E ontem mesmo eu liguei para ele, também conversei com ele de novo. E uma notícia maravilhosa que o Elman, o nosso governador, irá liberar um recurso para que possa suprir uma parte dessa dívida para a saúde. E eu, conversando com ele, ele disse que muito provavelmente vai ser aplicado lá nos camilianos para sancar essa conta que não pode ter. Porque tem um atendimento, então tendo um atendimento não pode ter a conta. Tem que ser pago para que possa atender bem a população. Deixando para as suas considerações algo mais. Quero aqui deixar bem claro que naquela votação, o Zaneto não foi contra a ida do secretário para esclarecimento do fato que aconteceu com a criança. E sim, em um outro momento, para que ele possa ir e explicar esse fato detalhado. Então, fica aqui, fui muito criticado, mas as críticas na política tem que ter mesmo. Mas que fique bem claro, sou a favor que o secretário venha se expressar também, se comunicar com a população. E sou a favor da família, que hoje ninguém mede o tamanho da dor. E peço aquelas pessoas que não usem como uma bandeira política. Não usar como palanque? Não usar como palanque, porque nós já, ontem, o seu co-irmão, o Kêndall Linhares, fez um comentário muito coerente. Por quê? Porque ele já viviciou na pele essa situação de estar usando a morte de uma pessoa para uma bandeira política. Então, que a família possa se resguardar, possa ter seu luto, a criancinha possa descansar em paz. Não era para ter acontecido, mas infelizmente veio acontecer. E nós ficamos muito tristes, porque eu tenho filhas e muitas pessoas também têm filhas. É um fato que eu tenho certeza que a família vai sofrer por muito tempo. O dói é muito dolorido.